Aleluia Deus que faz milagres Já está mexendo a playback Vai fazer o impossível Fecha seus olhos comigo agora Só depende Poderoso Eu sei que ele é Ele cura enferminares Ressuscita até os maus Tu o vais Quando ele quer Receba o que eu estou recebendo aqui na parte de Deus agora Ele é nada Espírito de Deus Se eu errar o tom, errastei Amado da minha alma Quando vem o inimigo Vai na sua frente Deus está na sua frente, meu irmão Você não está sozinho Você é vencedor Deus não te chamou pra ser o derrotado, não Se você concorda com isso, levanta a sua mão Porque Deus decidiu Aleluia Não existe nada Não existe morte Não existe inferno Ele tem poder 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 Seu poder é grande Maio do infinito Não existe limites Com o seu querer E vamos adorar este Deus Vamos exaltar este Deus Vai recebendo a glória de Deus Irmãs do ciclo de oração Chore mesmo na presença de Deus Receba a chequenade de Deus agora Receba a chequenade de Deus agora Receba a presença de Deus agora Receba a força Receba o renovo de Deus agora Renovo, renovo, renovo Olhe o renovo de Deus aí Circo de oração Olhe o derramamento do Espírito de Deus aí Sobre as forças finas Receba, receba, receba agora Se me é A tempestade Ela calma Oh, levanta a sua mão comigo agora Deus me faz Espera, eu arranto, me raso Deus fala aqui comigo agora Que Ele está curando aqui neste momento Enfermidades da alma Passa por cima do problema Passe, passe, passe Março a igreja Março a igreja Deus é contigo Levanta a sua mão E eu tô chata com a mão Março de oração Vai recebendo, recebendo Receba a glória Receba o poder Receba o renovo Receba a presença do Espírito Vai recebendo, recebendo Receba o meu irmão Vai recebendo, vai recebendo Vai recebendo Ele decidiu fazer É hoje, meu irmão Pode tomar posse da vitória Pode tomar posse da vitória Pode tomar posse da vitória Deixa Deus te usar nessa terra Deixa Ele te usar 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 Deixa Deus te usar Levanta a mão E começa a adorar a Deus Adore, 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 adore Começa a contemplar pelos olhos da fé a sua vitória Começa a contemplar pelos olhos da fé a sua vitória Feche os seus olhos agora Feche os seus olhos agora E comece a receber aí a chequenade de Deus Sinta Ele te entregando na sua mão A proteção da vitória Olha o contente que Deus sobre a sua vida, meu irmão Ele vai te dar vitória na sua casa Na sua família a partir de anjo Essa é a vitória 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 Vem, 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 vem Adore, 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 adore Oh, o digno Pois nãorows Não é minhaller Não tem dinheiro que pague o que está nos sentidos aqui agora Oh, não tem dinheiro que pague isso Oh, o pai é minha alma, eu adoro Deus Aleluia Me ama, Senhor, meu Senhor Levanta a sua mão, querido Deus já te entregou e na sua mão a vitória Dê uma ajuda de glória para você que crê